Diz assim o texto, E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando-o nas suas sinagogas, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunático e os paralítico, e Ele os curava. Meus amados irmãos, se nós retornarmos ao capítulo de número 4, verso 1, nós vamos ver que Jesus Cristo, Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo Diabo. E diz a Bíblia, que ter Jesus jejuado, 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E diz a Bíblia, que o Diabo apresentou-se a Jesus, e fez algumas propostas para Ele. Os irmãos conhecem o texto bíblico, mas Ele rejeitou todas as propostas que o Diabo fez e o prometeu para a sua vida. Jesus vai para o deserto, jejuma, consagra a sua vida, e recebe o revestimento de poder. E Jesus, no capítulo de número 23, Jesus, diz o texto, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando as sinagogas, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo, Ele pregava uma mensagem simples, que todos entendiam, todos compreendiam a mensagem de Cristo. Jesus, Ele não falava difícil, para que as pessoas não entendessem, não compreendessem a sua mensagem. A mensagem de Jesus era, arrepende-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Quando eu oro para a mensagem de Cristo, sobre o arrependimento, eu vejo também João Batista, aquele que desabria, que teve desde o ventre, Ele foi cheiro do Espírito Santo. E João Batista, quem foi? João Batista, João Batista, nada mais, e nada menos. Ele foi o precursor, de Jesus Cristo. Ele também preparou, Ele preparou o caminho, para que Jesus viesse, e anunciasse o Evangelho. E João Batista pregava, dizendo, arrepende-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Aleluia! Então, meus amados irmãos, João Batista, o precursor de Jesus Cristo, também, pregava sobre o arrependimento. Aleluia! E Jesus, Ele também anunciou, o arrependimento. Pregou o Evangelho, o Evangelho poderoso, o Evangelho transformador, o Evangelho libertador. Aleluia! O Evangelho Cristo, que conquistou, a princípio do Navarro, o Evangelho que um dia, entrou na nossa vida, mudou o nosso caminho, mudou a nossa história, nos libertou, perdoou nossos pecados, e escreveu o nosso nome, no livro da vida. Sabe por que estou aqui, nesta noite? Sabe por que vocês estão aqui? Irmãos e irmãs, reunidos aqui, todos bonitinhos, todos do mundo aqui, está feliz, está contente, pela obra realizada, por Cristo, na luz do Calvário. Foi o Evangelho, que te purificou, foi o Evangelho, que te alcançou, foi o Evangelho, que te deu vida, e vida com abundância. E nesta noite, nós temos motivo, de levantar a nossa mão, e adorar Ele, e glorificar Ele, por tudo que Ele fez, em nossas vidas, por tudo aquilo, que Ele projetou, e que Ele realizou, em nós, nesta noite. Então nós temos motivo, de abrir a nossa boca, e adorar o nome de Jesus. Aleluia! Quem crê que o Evangelho é poderoso? Aleluia! 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 O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho grande quer dizer, boas, nova, Jesus Cristo, aonde Ele passava, Ele anunciava, o Seu Evangelho, três anos e meio, não falha a memória, que Ele ficou, aqui na terra, Ele precava, para Espírito, e a pessoa, para uma pessoa, mas também, pastor, admisso, Ele precava, para multidão, Ele precava, para branco, e para preto, Ele precava, para pobre, e para rico, Ele nunca fez, acepção, de pessoa, aleluia, mas nós estamos, em vez de uma época, por aí, que existem muitos pregadores, existem muitos cantores, pregadores, eu poderia, pastor, pregar outra palavra, aqui nesta noite, mas eu não posso sair, da orientação de Deus, eu não posso sair, daquilo que o eterno, me orientou, existem muitos pregadores, por aí, que não quer pregar, para uma pessoa, o negócio dele, é pregar, para multidão, sabe por quê? porque lá sai mais, o cachê é maior, mas eu quero glorificar, a Deus, irmã, nesta noite, jovens presente, aqui nesta noite, fala-lhes, o nome de Deus, que Deus colocou, aqui nesta casa, pois eu tenho certeza, que Ele tem compromisso, com a palavra de Deus, de ensinar como ela é, e pegar como ela é, então, vem a oportunidade, para nós juntos, caminhamos para o céu, pois a nossa morada, no ente da terra, a nossa morada, é nas noções, celestiais, no lugar que Jesus Cristo, foi preparada para nós, quem tem certeza, que vai para lá, quem tem que vai para lá, quem tem que vai para lá, levanta-lhe, levanta-lhe, pois em brevemente, nós estaremos, para sempre, com o nosso Senhor, na nova Jerusalém. O Evangelho de Cristo é poderoso, a Bíblia diz que João Batista, estava preso, surgiu agora, interrogação, na vida de João Batista, João Batista enviou, dois discípulos dele, e até o Mestre, e até a Jesus Cristo, perguntar, se Jesus, era realmente o Cristo, ou que eles haviam, ou que eles tinham, de esperar outro, quando eles estavam, conversando com Cristo, naquele momento, sabe o que aconteceu? Jesus realizou, maravilhas ali, Jesus realizou, milagres ali, para eles, quando começaram a andar, sempre começaram, a enxergar, Jesus agora, enviou os dois de volta, e disse, vagar, e diz, para o parajão, aleluia, que os paralíticos, andam, o cego vem, aleluia, e aos pobres, é anunciado, o Evangelho, aos pobres, é anunciado, o Evangelho, aleluia, e a primeira vez, do livro de Ereus, capítulo 13, e o verso, pelo oito, Jesus Cristo, era o mesmo, ontem, hoje, e eternamente, se resta, não descrevemos, o poder, do Evangelho, ele vai operar, milagres, aqui nesta noite, ele vai abrir provas, aqui nesta noite, hoje, a tempestade, vai acabar, na tua vida, e pelos orelhos, a milagres, através do poder, e pelos orelhos, 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 então se prepara, se você crê, se prepara, se você crê, o milagres, vai acontecer, na tua vida! Aleluia, a me convêta, Jesus Cristo, a lábar, 3 para 14 anos de idade, 3 para 14 anos de idade, 3 para 14 anos de idade, Obrigada.